Boa noite, amigos do Encontro DX. Iniciamos o momento DRM deste sábado, dia 13 de novembro de 2021. Informamos as seguintes frequências em DRM que chegam com qualidade na tecnologia digital rádio mundial no Brasil. Rádio Nacional da China em 9.655 kHz DRM das 6 da manhã às 7 horas no horário de Brasília. A emissão vai até às 9 horas da manhã, mas devido a interferências locais, pode ser que a emissão tenha melhor recepção no período das 6 às 7 da manhã. Vamos acompanhar um pequeno trecho gravado em Brasília, Distrito Federal. Informamos também a regular sintonia no Brasil da Rádio Teledifusão Francesa, TDF, que está realizando testes para a marinha francesa com conteúdos como informações meteorológicas em inglês e francês, bem como músicas clássicas e músicas da atualidade, bem como algumas informações didáticas sobre código Morse. Então, vamos acompanhar um pequeno trecho da teledifusão francesa transmitindo em 17.800 kHz DRM das 14 às 15 horas no horário de Brasília. A A O que é isso? Na sequência, temos a recepção no Brasil da rádio All India Radio, transmitindo em 9620 kHz DRM das 16h30 às 17h30 no horário de Brasília. Vamos acompanhar o trecho de uma escuta da emissão da All India Radio em DRM em Brasília. Tal transmissão emite duas programações na mesma frequência. No primeiro canal, digital DRM, o serviço francês de notícias. E no segundo canal, a emissora Ragan, de música clássica. Vamos acompanhar um trecho. Por fim, a regular sintonia no Brasil da Rádio Romênia Internacional em 9490 kHz DRM das 19h às 20h no horário de Brasília. A emissão pode ser melhor sintonizada no interior. Em cidades grandes, tem certa dificuldade devido ao ruído elétrico e também um pouco da propagação local. Então, vamos acompanhar um trecho que foi gravado pelo ouvinte André em São José dos Campos, São Paulo. Aqui está a catarata com água viva. Segue a sala dos osos, que é a mais imponente e lâmida de toda a cueva. O objetivo total é de 70 metros. Aqui se encontram esqueletos enteros da espécie Ursus Pereus. Segue a ruta das águas, Calia Apelor, em Romano, e o ponto final se chama Altar. Alexandre, o curso de... Bem, amigos, essas são as emissões em DRM que chegam ao Brasil. Finalizando o nosso momento DRM, informamos que é possível encontrar receptores da empresa Gospel na tecnologia DRM no site mercadolivre.com.br. Lá, estão disponibilizados os seguintes receptores. O receptor de mesa Gospel GR216. Os receptores portáteis Gospel GR224, 226 e 228 BP. E a perspectiva de que, em janeiro de 2022, sejam disponibilizados os receptores Gospel GR220P, que será o menor receptor DRM do mundo. Disponibilizado, então, pela empresa Gospel, atualmente a única empresa no mundo a comercializar receptores na tecnologia digital rádio mundial. De Brasília, Francisco Brassini, do canal YouTube. Se inscreva, acompanhe os vídeos em DRM e muito mais. DRM, revitalizando o rádio na era digital.